Música Principais características do Departamento O Departamento de Ciência da Computação tem por tradição uma experiência independente em pesquisa, extensão, projetos, atividades administrativas, entre outros. O Departamento possui docentes com forte atuação em ensino, pesquisa e extensão, com experiência em graduação e pós-graduação, além de diversos pesquisadores CNPq e Faperge. O Departamento conta com diversos projetos financiados por fundações, com cooperações nacionais e internacionais. Possui também experiência em representação e participação nos diferentes órgãos da nossa Universidade. Além disso, o Departamento conta com docentes, discentes e egressos premiados e reconhecidos, nacional e internacionalmente. Em números, destacamos que são O Departamento tem importante atuação Disciplina de Computação e Disciplina de Serviço, que aqui dividimos em quatro grupos. Disciplina de Computação 1, Computação 2, Cálculo Numérico e Metodos Numérios e Matemática Finita e Informática na Educação. Ao todo, são 3.100 alunos atendidos anualmente em diversos dos cursos dos Centros de Tecnologia e de Ciência de Matemática da Natureza, o que inclui diversas das engenharias, as graduações do Instituto de Matemática, do Instituto de Química, entre tantos outros. Música As origens do Departamento A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi uma das universidades pioneiras no Brasil na área de computação. O pioneirismo esse é partilhado com outras instituições, como a Universidade Estadual de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1970, foi criado na UFRJ o Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, o PESC, da COP, o que viabilizou o primeiro curso de pós-graduação em computação da UFRJ. Também em 1970, o NCE iniciou seus serviços de apoio computacional à administração da Universidade. E, também em 1970, teve origem o que hoje é o Departamento de Ciência da Computação, vinculado aos estudos de matemática. Esse departamento foi criado com a finalidade de suprir a demanda por disciplina de computação para os cursos de graduação da Universidade. Destacamos os seguintes eventos na história do nosso departamento. Em 1970, o departamento é criado, então com o nome de Departamento de Computação e Mecânica. Em 1974, nasce a modalidade informática do curso de bacharelado em matemática. E, em 1988, é formalizada a criação de um novo curso, bacharelado em informática. Em 1997, é criado o PPGI, com o curso de mestrado em informática. Em 2003, o bacharelado em informática muda para o seu nome atual, bacharelado em ciência da computação. Em 2010, é criado o curso de doutorado em informática no PPGI, que, em 2012, é iniciado o processo atual de criação do Instituto de Computação. Diversas outras instituições de ensino superior já criaram seus institutos de computação. Para citar alguns exemplos, na Universidade Federal Fluminense, isso foi feito em 1998. E na Universidade Estadual de Campinas, em 1996, o mesmo ano da Universidade Federal do Goiás. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte criou seu Instituto de Computação em 2011, a Universidade Estadual de São Paulo, em 1998, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1989. Diferentemente das demais instituições pioneiras da área, como citamos a Universidade Estadual de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que consolidaram suas unidades de computação na década de 90, A Universidade Federal do Rio de Janeiro, até hoje, não constituiu uma unidade acadêmica autônoma voltada para os pilares de ensino, pesquisa e extensão na área de computação. Várias tentativas foram feitas ao longo dos anos para unificar o PESC, o NCE e o DCC, e assim implantar o Instituto de Computação da UFRJ. Mas, infelizmente, nenhuma dessas tentativas teve êxito. PESC, NCE e o DCC continuaram, então, se dedicando às suas atividades originais. O PESC e o NCE como órgãos autônomos e o DCC como um departamento dentro do Instituto de Matemática. O Corpo Docente do Departamento O DCC possui em seu quadro 42 docentes permanentes, além de oito professores substitutos e quatro vagas em aberto para concursos a serem realizados. São docentes ativos e com destaque tanto em ensino, em pesquisa e em extensão, além de experiência em graduação e pós-graduação. Vários deles são pesquisadores CNPq e Faperge, com projetos financiados por fundações e com acordos de cooperação nacionais e internacionais, além de serem premiados e reconhecidos nacional e internacionalmente. A produção acadêmica do departamento Cerca de 350 artigos e 17 livros ou capítulos de livro foram publicados no último triênio. Nos últimos 10 anos, 11 docentes do departamento foram contemplados com bolsas de pós-doutorado, produtividade em pesquisa, produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, jovem cientista e cientista do nosso estado. Esses números demonstram expressiva maturidade do corpo docente e discente do departamento. Entre os diversos projetos de extensão do nosso departamento, citamos os seguintes. O Museu da Computação do UFRJ, com início em 2014. O projeto Comunidade de Programação, com início em 2016. O projeto Informação, Informação para a Ação, de 2016. O projeto Minervas Digitais, com início em 2017. O projeto Observatório de Atenção ao Uso de Agrotóxicos, com início em 2010. O projeto Promove, Grupo de Interesse em Desenvolvimento de Soluções e Aplicativos Baseados em Dispositivos Móveis, de 2017. O projeto Libras TI, uma TI inclusiva para deficientes físicos, com início em 2018. O projeto Carona E, Sistema de Caronas Solidárias, de 2017. O projeto Atualização sobre Computação Social, alertando a população e entendendo os desafios e oportunidades da área, com início em 2020. E, finalmente, o projeto de Combate à Desinformação sobre o Covid-19, através do Letramento Mediático, com início em 2020. Desde 2016, nossos alunos organizam a Semana da Computação. Em sua edição de 2019, esse evento atraiu e congregou mais de 1.700 alunos de diversos cursos da UFRJ. Além disso, o evento conta com ampla participação de público externo, principalmente de outras instituições de ensino da região metropolitana do Rio. O protagonismo de nossos alunos na organização de um evento desde porte e qualidade é a evidência de que anseiam por ver acontecer o futuro que nos espera desde os anos 90. Obrigado.